Aê genéia, o homem tá sem freio, sim Anota a placa, que o homem é bom, que o pesadão Essa vai para a novinha, aqui no baile tira a brava Bota a mão no jantelinho, vai mexendo e vem na rava Fica olhando fissurado na novinha Pensamento na maldade, fazendo brincadeirinha Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Então senta, senta com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Então senta, senta com vontade Então senta, senta com maldade Então senta, senta com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Ela é maliciosa e só fica provocando Já que eu não posso ter, eu fico só imaginando Ela é maliciosa e só fica provocando Já que eu não posso ter, eu fico só imaginando Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Então senta, senta com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Então senta, senta com vontade Então senta, senta na maldade Então senta, senta com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Essa vai para a novinha aqui no baile tira a brava Bota a mão no joelhinho, vai mexer ele aqui na raba Fica olhando fissurado na novinha Pensamento na maldade, fazendo brincadeira Então cê tá, cê tá com vontade Então cê tá, cê tá da maldade Então cê tá, cê tá com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Então cê tá, cê tá com vontade Então cê tá, cê tá com maldade Então cê tá, cê tá com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Ela é maliciosa e só fica provocando Já que eu não posso ter eu fico só imaginando Ela é maliciosa e só fica provocando Já que eu não posso ter eu fico só imaginando Então cê tá, cê tá com vontade Então cê tá, cê tá na maldade Então cê tá, cê tá com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade Então cê tá, cê tá com vontade Então cê tá, cê tá na maldade Então cê tá, cê tá com vontade Vem fazer brincadeirinha com o painho de verdade